Oi, Guileira. Oi, Marlon. O Skip deu ideia boa, tu passou o final de semana aqui em casa, que é o que tu acha? Vamos, você vai comer meu cu com leite em pó? Guileira foi lá em casa lá, a gente assistiu três filmes de Torette. Nossa, foi da hora, valeu Skip, obrigado mesmo, velho. Pô, foi da hora aquele dia, hein, mano? Nós assistimos três filmes de Torette. Eu fiquei de quatro, sem cárcere, ele torando e eu assistindo o filme. Que viagem é essa, velho? Rapaz, o bicho é bonito, parece um viking, viado. Skipão, pessoalmente. Parece um boizão, um boizão viking. Um boi. Grande, viado. Rapaz, 140 eu skipo ou não? 112 quilos que eu tô. Não, mas na época você tava mais, viado. Não, eu tava com 120. É, 120 só na teta esquerda, tá maluco, velho? Puxa ela forte pra caralho, velho. Pô, imagina um tapa dessa porra, velho. Tá com barrigão, né? Ai, cara, eu conheci o dinheiro na onde? Na... Cara, foi na BGS, pessoal. É mesmo, primeira vez que nós vimos pessoal, foi na BGS, né? Você não foi, né, Skip? Não, devia estar morando lá fora, né? Ah, é, você tava lá na Ucrânia, lá. Ô, negão. Cara, eu sou brasileiro, hein? Nem é uma ideia não, cara, tá maluco, porra. Quer que os malucos me convoquem? Então, quer dizer que você não vai compartilhar o vídeo, então? Então, você vai pular o AD e não vai compartilhar. É o seguinte, irmão, clica no sino, se inscreve no canal, compartilha... E não esquece de dar um like. Principalmente, ativa o sino, irmão, que o YouTube não tá notificado do é deficiente, entendeu? Ô, servo. Oi, mano. O cara deu uns subs aqui, é... Fala aqui com essa tua esposa. Como é o nome dela mesmo? É... Clécia. Mentira. Não, é não. É, rapaz. É não. É não? Ah, aqui tem que tomar cuidado. É Luísa. Mentiroso. Não, é Adileira. Como é o nome dela, Adileira. Não, não é Adileira. É... Kefra. Kefra. É, Kefra. Tô zoando, é... É Luísa, pô. Luísa Rafaela o nome dela. É Luísa? Luísa Rafaela. Luísa Sonza? Luísa Sonza Rafaela. É sim. Ô, Adileira. Se eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome de Cérvula. O que é que tu acha? Ah, viado. Se for o último nome da terra, é bonito. Cadê o Cérvulo? Vem, Cérvulo. Vai ficar me chamando de Cérvula agora, né? Filho de rapariga. Ah, é? Fica bravo? Vou te chamar de Rafaela agora, peito de liga. Pode? Não, Rafaela, peito de liga é muito. Que caralho. Bora, mamadou do aluguel. Bora, mano. Pior que esse carrinho é melhor, né? Vou pegar o outro. Ah, caralho. Eu vou pegar, Té. Que aí, choca. Ticket. Ó, pega esse chão daqui, Chiba. Vou pegar. Nossa. Daí, um skip lá. Vai lá, com a dobo-dobo. Vai na Adileira. Vou lá, mano. Já tá atirando. Já tô atirando nele. Aonde? Sei lá, pega aí. Tá vindo de cima. Ah, lá de cima, lá de cima. Vou lá, hein. Tô indo, tô indo. Tô chegando no Roger. A pedra ali, ó. Tirou bem, irmão. Alguém vindo lá, quer? Acho que é aqui pra cima, não? Tô tomando pra caralho, velho. Aqui, ó. A boca preta. Aqui, macaco. Ai. F***, f***, f***. Ai, deitei um, moei, p***. Mira, 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 mira. Mira, mira. Isso, matou linda, skip. Relaxa, relaxa. Relaxa. P***, pinambá. É HE, HE, moei. Ixi, catou embora. Bora, bora, bora. Catou, catou, catou. Bora, bora, bora. Bora, bora. Entra no carro. Vamos, 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 vamos. Catei a mula aqui. Pra mim isso aqui não serve. Vai, preto. Ó o meu cozinho, viado, ó. Do jeito que vai. Vamos, vamos, vamos. Que? Como é que ele tá levando? Caralho. A boca, macaco. Bolso de merda a gente leva assim. Bora, bora, bora. É melhor levar assim. Ele tá levando em braille. Bora, bora, bora. Ih, não dá pra... Não dá pra levar no carro. Deixa eu subir aqui. Ai. Ah, matou. Ai, não dá, porra. Eu joguei no chão. Joga o troço. Bora, rombro. Vem cá, capestudo. Vai deixar eu tirar capestudo, caralho. Ô, foi mal. Eu achei que você não ia. Vai, tupirambá. Vai, maraceta. Acabou, preto, macaco. Perdão, bora, bora. Boto, 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 boto. Pô, pô, pô. Perdão, bora, bora. Vou passar no control 2 aqui. Ai, Juli. Bora, Juli. Bora, bora. Perdão, espita a Juli. Hum, moi não, moi não. Que tô chegando, Juli. Posso tirar. Ai. Calma, tireira. Não entrega. Quer pular? Quer pular? Pula que eu vou avançar ali. Calma, calma. Ah, vai, vai. Você tá onde, tupirambá? Entra atrás na cara, vai. Olha o burro, vem preto, macaco. Ai, meu Deus. Eu errei. Ai, pera aqui. Esquerda, esquerda. Atrás, atrás, atrás. Um atrás, um atrás, um atrás, um atrás. Aqui, meu. Matei ele, matei ele. Pode ir ao preto e chão. Não tô vendo. Não tô vendo. Tá bom, tranquilo. Tem duas, tem duas. Tem duas, tem duas. Tem duas, tem duas, tem duas. Juli B1. Rápido, Juli B1. Fugiu, bota a mão, bota a mão, bota a mão. Juli B1 aqui. Boa, boa, ajuda o Dilera. Dilera, Dilera, já foi, já foi. Tá mirando na gente aqui. Lá, 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 lá. Eu vi o Dilera. O Dilera tá lá sozinho. Calma, Dilera. Tem duas, três. Tá aí, tá aí, tá aí. Eu dei três neles. Boa. Matei, matei. Calo direto? Não, não, não. Tem mais um. Tem mais um no fundo. Acabou. Acho que acabou, né? Não, não. Quer outra? Vou dar outra. Aqui, Kevin. Tá aqui, tá aqui. Joga muito. Boa. Isso, lá. Tem, 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 tem. Ah! Ah! A boca ali. Posso lixar o parque? Não, eu disse que marca aí, marca aí. Não, parou pra lá, lá, lá. Acho que é aquele carro lá, ó. Ó, ó, atirou. Lá no skipinho lá, ó. Acho que é da lá. É, lá, lá, eu vi, velho. Então vem, no skipinho. Quer pegar o carro? Opa, tem outro. Cuidado, Dilera. Quer pegar o carro não, Dilera? A boca ali, não, Dilera. Não, não. Deixa eu deitão, não, Mike. Calma, calma, não. Vai, cara. Tá aí, cara. Tá, tá, tá. Caiu aonde? Vou tacar de mão. Aqui, tô atrás do carro. Tá, tá safe. Consegue, Cabrito? Aham. Alguém consegue no celular? Cabrito, Cabrito. Calma, vou pegar... Não, tô bem já. Vou nesses caras aí. Tem um ali, skip, ó. Tá, vou fazer a bola. Matei, 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 matei. Porra, aí sim, Dilera. Qual que é que eu vou apontar lá já? Ali, ali. Ó, estão chão da esquerda. Tá chão da esquerda. Tá chão da pedra. Tá muito aberta. Esse ponto verde é de quem? Tá na pedra. É o meu que tinha um. Já matei. Eu não sei se tem mais, mas eu matei um aí. Ele... Caralho. É o Pedro, é o meu. Cadê o outro, Chico? Porra, tem três. Para a queda, para a queda, para a queda. Caiu, bateu. Porra, tô sem arte. Matei, matei, matei. É o sapo, porra. É o sapo, caralho. Boa, sapo. Ô, mano, cu. Tô voltando de ré aí. Caralho, porra. É o greisco, caralho. Nunca que bato. Acertei, eu não arranho. Ai, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Tu fez, tu que fez? A boca, eu te amo, perdão. Tem que ir. Caralho, a 8x ficou aqui, mano. Cheguei lá, a arma tava sem a mira, véi. Que porra foi essa? Perdão? Chevinésio. Ô, matou aí de cima ou cheve? Matei. Mano, tem muita cura aqui, véi. Ué, você tem que ter um forte, ou é? Quer comer o homem? Ai, matou o peão. Nossa senhora da barriga. Pode deixar pra aqui, velha. Tá bom, tá bom. Essa era. Caralho, o Clem, o Clem. Aê, 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 aê. Acabou. Perdão. Servulo do diabo. Perdão. Cadê? Tá amarrado o nome de Jesus aqui. Esperma de cu. Ei, Joe. Mano, Chimbão. Matei um passarinho, porra, lá no céu. Você acredita? Ó, o passarinho, você viu? Aham. Ó, louco. Olha, olha, fala aqui. É sério, eu juro por Deus. Não é possível. Tá vendo o passarinho no céu? Ó, o drop. Depois eu não ia ver o passarinho. Vamos no drop, pelo amor de Deus. Eu quero pegar o W. Ó, o drop. Vamos no drop. Vamos no drop, vamos no drop. Bora, 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 bora. Caralho, é um tanto de drop. Caralho, é minha época era móvel. Não, vai, 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 vai. Não, vai, vai, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Será que é aqui, Servulo? Ó, ó, ó. Vai ter um sanduíche do caralho. Ixi, ixi. Não, gruda no murinho. Tem mais de um carro, tem mais de um carro. Vai daqui, porra. Gruda no murinho. Não, gruda no murinho. Tem gente aqui, tem gente aqui. Rouba o carro. Lá vem carro, chegou. Montei, montei, vão ali. Monta, monta, monta. Porra, a gente ficou mal pra caralho. Deixou... Caralho, caralho. Corre, Adilera. Vem, 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 skip. Vem, skip. Corre, vamos ali. Vem, vem, vem. Vem, skip. Tem um monte. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Gabrito. Vem. Vem, Gabrito. Não, o Chefe vai catar tudo, desgraçado. Filho de uma vagabunda. Vem. Perdão. Não, não, não. Cata não. Vou atropelar. Vou atropelar. Bate, 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 bate. Ah, mamou todo. Ai, puta que pariu. Aí, sobe. Ó, tão atirando aí. Sai, sai, sai. Ai, tomei. Ai. Deixa eu catar um K3 aí, velho. Pera aí. O cara tá vindo, o cara tá vindo pra cá. O cara tá vindo pra cá. Ah, sobrou nada pra mim? Sobrou o K3? Nem K3, eu não posso. Mas tem esquerda, tem esquerda aqui, ó. O cara passou, ó. Ah, sua mãe é vagabunda. Tá macaca, perdão. Eu vou jogar lá na pedra. Ai, como é? Cuidado. Tem Zé Povinho na direita. Aê. Eu tô muito bem posicionado, velho. Eu também, tô tomando de dois lados. Tão bem que eu tô. Calma, 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 calma. Costa, costa, costa. Vou matar de trás. Tô tomando tiro. Aí, o macaco, hein. Morri. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Fica aí, fica aí. Fica parado, fica parado. Eu tô com o cove. Cadê? Mata a escala aí, Fibê. Tá, o macaco tá na frente dele. Matou? Eu tô na peste aí, pô. Bota o cara na pedra. Não, tem nas duas, pera. Tem nas duas. Tem esmox pra trás aqui? Não, não. Não tenho, não tenho. Tem dois aqui. Eu choquei o granado inteiro, skip. Vem, 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 skip. Você tem que me ressar daqui, ó. Se quiser me ressar, é aqui, ó. Pode ressar. Meu Deus. Quando você me ressar, cabute, você ajuda eles. Não tá tomando contra. Não tá tomando contra. Me esconde. Ajuda eles, cara. Deleira, deleira. Baixa. Aqui na frente. Ajuda, ajuda. Calma. Boa, nice. Perfeito. Matou, matou. Fim, skin. Fim, skin. Fim, skin. Eu tô morrendo rápido. O cabrinho tá aí. O cabrinho tá aí. O cabrinho tá aí. Vem aqui. Mira aqui, mira aqui. Skip, skip, mira aqui. Skip, skip, skip. O macaco. Calma, calma. O cara tá aí. Tem dois caídos, viado. Só tem um aí. Só tem um na pedra. Calma, você vai ressar ele aqui. Eu vou ali naqueles caras. Relaxa. Foca de mim, chefe. Foca de mim. Skip, presta atenção no que eu tô te falando, skip. Isso. Aí, ó. Tem um aí. Isso, isso. Tem um só, um só. É, ele deve ter levantado o outro. Na pedra, na pedra, na pedra. Certinho. Boa, 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 boa. Não, não, não. Ele tá atrás. Ó, ele tá atrás. Vamos mirar. Tem mais um aí. Cuidado. Pegou. Matou, matou, matou. Matou, matou. Boa, boa, boa. Contou, contou, contou. Agora só os caras de lá. Eu sou o servo e dou o cu. Perdão. Hum, tem pior isso aqui. Mano, aqui tá muito perigoso, véi. Vai na minha... Tá ali na casa, na casa. Não, 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 não. Ah, mano. Já fica, cara, muda a merda. Vem, vem cá, brito. Tô chegando. Vem cá, brito, pra baixo, pra baixo. Tem, tem, skip, tem. Skip. Ai, bu. Perdão. Meu Deus, quase morri. Ah, foi atrás. CG. Ó, direita, skip. Foi atrás? Caraca, que lugar merda que o skip tava, véi. Meu Deus do céu. Pulou, pulou, skim. Boa. Boa. Meu Deus, deu ruim por dois. Porra, véi. Porra, eu não... O carro aí, tu não tem noção nenhuma de parar carro. Nenhum, né? Zero. Ó, na direita ali, cê viu, né? Viu, viu? Ali, pera. Não, 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 não. Ah, eu vou dar um, eu vou dar um. Eu vou dar um.